Galera, ultimamente eu tenho me dado bem abrindo caixas a escadas que dropam skin CSGO, só que tem uma chance baixinha de vir a skin boa. Eu acho essas caixas bem divertidas, tá? Essas caixas aí do Keydrop, que às vezes a gente tem uma chance tipo 1%, 2% de fazer lucro. Até porque se parece um pouco com as caixas da Valve, se for parar pra pensar. Só que mesmo assim eu não gosto da caixa da Valve, porque a chance de você ter lucro não é 1%, é menos de 1%, geralmente. E aí a gente tem essa categoria aqui das caixas do Keydrop, galera, que eu já abri quase que todas. Essa daqui eu abri, que vem as Alps legais e tal, dá pra você até ganhar uma Alp Lighting Strike ou uma Alp Dragon Lore com chance baixa. Tem as caixas que dá 1% de faca, essa daqui eu já abri, já me dei bem. E aí eu encontrei uma aqui que seria mais ou menos na mesma pegada, que é essa caixa aqui, ó, caixa swap de 3 dólares. Tipo assim, já não é uma caixa tão barata, né? 15 reais pra você abrir uma vez a caixa, e aí que vem a parada. Tem 97% de caixas, 5,7, que custa 30 centavos. E tem 2,5% de você conseguir a Shadow Dagger's Lore, que é uma faca muito bonita aí, que vale mais de 500 reais. Então o que eu pensei? Por que a gente não veio aqui e tenta 100 vezes abrir essa caixa, pegar uma dessa faca, ou quem sabe até mais do que uma, né, mano? A chance é 2,5%. Se a gente abrisse 30 caixas e pegasse uma vez essa faca, significaria já lucro. Então assim, se a gente conseguisse pegar umas 3 vezes essa faca abrindo a caixa, 100 vezes seria perfeito. Vamos que vamos, começou, tá na tela, desafio de abrir 100 vezes a caixinha que ferra a gente. Quase que sempre, mas eu comecei com faca, mano, caraca. Uou, hoje um cara já tinha pegado, ó, 15 horas atrás, eu sou a segunda pessoa provavelmente que pega essa faca hoje. E na quinta caixa, mano, na quinta caixa, velho. A gente pode abrir mais 95 e terminar no prejuízo mesmo assim, tá ligado? Mas garantimos uma faquinha até agora. Vamos lá, galera. A ideia é, bom, será que a cada 30 caixas a gente consegue dropar uma faca? Seria interessante. Daria pra dropar 3 facas abrindo essa caixa 100 vezes, só que tem que ter muita sorte, né, mano? Na teoria, no papel até pode dar certo, mas na prática, a gente pode abrir aqui 100 caixas e terminar no prejuízo, obviamente, né? É o mais provável de isso acontecer, na moral. É o que eu já tô esperando, mas se vier, acho que mais uma faca, será que eu já tô no lucro? Eu vou ter que fazer essas contas, peraí. Ó, cada caixa tá 3 dólares, então a gente vai gastar 316 dólares abrindo essas caixas. A gente precisaria, na verdade, de 3 facas pra não sair no prejuízo, velho. É, mano, então, na moral, eu preciso de mais 2 facas aí e aí eu tô no lucro. Ou mais uma faca e... Boa! Mais uma Shadow Dagger. E eu acho que a gente nem abriu 50 caixas ainda, eu não sei. Eu sei que quando chegar em 100 eu vou saber. Mas vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. O desafio é abrir 100 vezes essa caixa e cair pelo menos 3 vezes a faca, que é o necessário pra sair no lucro. Sim, bora. Quase toda vez dá 5.57, isso que é foda, né, mano? Bora. 5.57 de novo. Bora, bora, bora. Mais 5.57. Vamos, vamos. Chama mais uma faca. Vem a terceira. Até agora eu não tô no lucro não, na verdade. Eu tô no prejuízo, rapaz. Yes! Veio a terceira faquinha. Agora eu posso falar que eu tô no lucro, porque a gente ganhou 3 facas de 111 dólares. Dá exatamente 333 dólares em facas. E galera, com essas 5 aqui a gente completa 80 caixas que a gente já abriu, velho. Vamos lá. Tem mais 20. E se cair uma quarta faca nessas 20 caixas, a gente tá com um profit de mais de 100 dólares, mano. Confia. Mais 15 caixas. Se cair mais uma faca, é um profit absurdo, mano. Bora. Vem. 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 Só mais 10. Mais uma faquinha. Chama ela. Ai, podia ter parado na linha de cima. Vamos lá, mano. Vamos lá. A gente tá olhando aqui pra pegar uma última faca e ter 100 dólares de lucro. Vamos ver. Ah, 100 caixas. Vou abrir 105, vai. Só porque não, né, mano? Já tamo aqui. Tá bom. Chega. Galera, tô com essas 3 Shadow Deggers. Deu 333 dólares. E na moral, eu não sei o que eu vou fazer com essas facas ainda, mano. Acho que eu vou fazer um upgradezinho só. Vai valer a pena, mano. Tentar sacrificar uma dessas faquinhas aqui com, sei lá, 55% de chance. Bora. Vai. Gut Knife Lore, 56% de chance. Parou. Boa. Mais 100 dólares de lucro aí, garantido. Tá bom, mano. Tá bom, velho. Acho que pra mim, acaba por aqui. Lucrei e lucrei 100 dólares no upgrade. Tá legal. E galera, pra você que não conhece ainda o Keydrop, eu que já vi aí no site e quer vir de novo, o link na descrição te traz direto aqui. Você pode ganhar ouro grátis, completando diversas missões e trocar esses ouro grátis por caixas. Você pode colar aqui no site e participar dos sorteios que rolam, ó. Sorteio de USP, ALP, facas. Tá tendo... O evento é ainda melhor nesse momento pra você depositar usando o código login e ganhando também os bônus do evento. Moedas douradas pra você trocar por skins grátis pro seu inventário. Ah, e lembrando também, dá pra pagar com skins, fixe, boleto, cartão de crédito e tudo mais. Galera, tamo junto. Eu não vou fazer mais nada com essas três facas no momento. Vou deixar elas aqui. Quem sabe a gente não faz um upgrade com elas no próximo vídeo. Até lá, então. Um abraço. Falou!